A princípio bastaria ter saúde, dinheiro e amor, o que já é um pacote louvável, mas nossos desejos são ainda mais complexos. Não basta que a gente esteja sem febre, nós queremos, além de saúde, ser magérrimos, sarados, irresistíveis. Dinheiro? Dinheiro? Não basta termos para pagar o aluguel, a comida, o cinema, o teatro, nós queremos a piscina olímpica e uma temporada num spa, cinco estrelas. E quanto ao amor? Ah, o amor, o amor. Não basta termos alguém com quem podemos conversar, dividir uma pizza e fazer sexo de vez em quando. Isso é pensar pequeno. Nós queremos amor, amor todinho, maiúsculo. Nós queremos estar visceralmente apaixonados, nós queremos ser surpreendidos por declarações e presentes inesperados, nós queremos jantar à luz de velas, sabe quando? De segunda a domingo. Nós queremos sexo selvagem e diário, nós queremos ser felizes assim e não de outro jeito. É o que dá, é o que dá ver tanta coisa, é o que dá ver tanta televisão. Sim, simplesmente, esquecemos de tentar ser felizes de uma forma mais realista. Ter um parceiro constante pode ou não ser sinônimo de felicidade. Você pode ser feliz solteiro, feliz com romances ocasionais, feliz com um parceiro, feliz sem nenhum. Não existe amor minúsculo, principalmente quando se trata de amor próprio. Dinheiro é uma bênção. Quem tem, precisa aproveitá-lo, gastá-lo, usufruí-lo. Não perder tempo juntando, juntando, juntando. Apenas o suficiente para se sentir seguro, mas não aprisionado. E se a gente tem pouco, é com esse pouco que vai tentar segurar a onda. Buscando coisas, buscando coisas que saiam de graça. Como um pouco de humor, um pouco de fé, um pouco de criatividade. Ser feliz de uma forma realista é fazer o possível e aceitar o improvável. Fazer exercícios sem almejar passarelas. Trabalhar sem almejar o estrelato. Amar sem almejar o eterno. Olhe para o relógio. É hora de acordar. É importante pensar-se ao extremo. Buscar lá dentro o que nos mobiliza, instiga e conduz, mas sem exigir-se desumanamente. A vida, a vida, a vida, a vida não é um jogo onde só quem testa seus limites é quem leva o prêmio. Não sejamos vítimas ingênuas dessa sempre total competitividade. Vamos competir, vamos competir. Não, se a meta está alta demais, reduza. Se você não está de acordo com as regras, demita-se. Invente seu próprio jogo. Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade. Ela transmite paz e não sentimentos fortes que nos atormentam e provoquem inquietude no nosso coração. Isso pode ser alegria, paixão, entusiasmo, mas não felicidade. Não, 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 não.